Uma nova polêmica tem repercutido no Estado, com o aumento de casos do coronavírus. O empregador pode exigir que o funcionário esteja com a vacina da Covid-19 em dia? Essa é uma pergunta e é um questionamento que muita gente tem se feito, viu? A Tati Simon conversou com uma advogada especialista no assunto e explica pra gente se isso pode ou não pode. Após três anos de pandemia e há um ano de uma intensa campanha de vacinação contra o coronavírus e de quebra. Em meio a tudo isso, entra decreto, cai decreto, aumentam as restrições, voltam as flexibilizações e por aí vai. Não bastasse, algumas discussões ainda são bastante pertinentes. A mais nova delas na esfera trabalhista. O seu patrão pode exigir o comprovante de vacinação da Covid-19 de seus funcionários? Segundo a advogada Luciane Dornelis, pode sim. Diante tantas discussões, é entendimento majoritário do TST de que o empregador com seu poder diretivo pode sim obrigar o seu funcionário a tomar a vacina contra a Covid-19. Se ele não trazer uma justificativa plausível, que é isso, um aldo médico, atenção de que ele não tem, que ele tem alergia, que pode vir a óbito ao tomar a vacina, ele pode ser sim demitido por justa causa. Ser ou não ser vacinado contra a Covid-19? Eis a questão. O ato de se vacinar em si não é obrigatório no país contra nenhuma doença. E com a Covid não é diferente. Ocorre que mesmo antes da pandemia, muitas empresas exigiam as vacinações sempre em dia no momento do recrutamento de um novo funcionário. Isso, aqui, nas ruas de Três Lagoas, o assunto tem dividido opiniões. Ah, eu sou contra. É, por quê? Sou contra, porque... Ah, isso aí vai dar vontade de cada um, né? Eu acho que se a pessoa não quiser tomar, não deve ser obrigada a tomar, não. Dentro que ela toma as precauções, usa a máscara e para não ter problema de prejudicar outras pessoas, né? Eu acredito que a pessoa tomando as precauções não é obrigada a tomar, eu creio sim. E que se for demitido por isso é injusto? Ah, eu acredito que sim. Certo. Seu gentil, o senhor tomou a vacina? Não. E nem vai tomar? Por enquanto, não. Estão certos, né? Estão tudo certos. A empresa de cerulose lá cobra a vacinação da gente. Quando a gente está na firma terceirizada lá, eles cobram mesmo. E aí eu acabei tomando a primeira, segunda dose e agora vou tomar a terceira dose. Essa semana ainda, entendeu? O senhor é a favor? É, sou a favor. Tem que tomar, porque senão a gente acaba morrendo por causa de outras pessoas que não tomam a vacina, né? Entendeu? É isso aí. Eu sou a favor. Com certeza. Se exigir, a pessoa tem todo o direito e a obrigação de apresentar. Você já passou por isso em algum trabalho? Já. Inclusive nessa empresa que eu estou no ano passado, eles exigiram a carteirinha de vacinação. E com todas as vacinas da Covid tomadas, em dias. Aí, graças a Deus, a minha até o ano passado estava todos em dias. Não sei agora, nesse primeiro mês do ano, como é que eles vão exigir mais alguma coisa, entendeu? Porque a firma exige todas as vacinas, não é só da Covid, então? Com certeza. Exige todas as vacinas. Você tem que estar todas em dias. As que estiverem atrasadas, eles passam para a gente tomar, para ficar todas em dias. E se o trabalhador não quer ser vacinado? Daí, ele pode alegar prática discriminatória? Em 2021, houve muitos processos por demissão de justa causa e o empregado ingressou na justiça de trabalho, pleiteando uma dispensa discriminatória. O entendimento majoritário da jurisprudência é de que, diferente da raça, cor, credo, religião, enfim, não tomar a vacina, ela não fere só o indivíduo e sim a coletividade. Então, ela não é uma dispensa discriminatória. O que os especialistas mais sustentam é que o que deve prevalecer na coletividade é sempre o bom senso.